Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Segunda-feira, segunda-feira aqui na Contigo, é dia de Desvendando o Passado. E hoje a gente vai desvendar o passado juntos de um integrante de uma das maiores duplas sertanejas do Brasil, viu? A história dele já foi contada em um mega filme, mas mesmo assim a gente vai aí trazer detalhes pra você sobre a vida desse cantor. Então, né, você deve estar se perguntando aí, Pietra, de quem você está falando. E se você estiver pensando no Luciano, você acertou. Então bora comigo conferir um pouquinho mais sobre a vida do cantor? Vem. Bom, gente, a gente não tem, né, como começar a origem do ano passado sem as informações básicas da pessoa, como data de nascimento, o nome, enfim. Bom, então vamos lá. Luciano nasceu aí no dia 20 de janeiro de 1973 em um distrito da cidade de Pirenópolis. O distrito se chama Capela do Rio do Peixe e fica em Goiás. Vale lembrar também, né, com essas informações básicas aí, que o nome de Luciano não é Luciano. O nome de batismo dele é Elson David de Camargo, bem diferente do Luciano, né? Bom, e como vocês sabem, Luciano é irmão de Zezé de Camargo. Os dois aí têm uma diferença de 10 anos, né, na idade, e por isso Zezé de Camargo começou antes na carreira musical. Mas, mesmo sendo o mais velho aí da dupla e começando antes nessa carreira, ele puxou o seu irmão, puxou o Luciano. E aí os dois se tornaram uma das maiores duplas sertanejas do Brasil. No começo da sua carreira, lá em 1987, Luciano trabalhava como office boy em Goiânia, enquanto Zezé, né, já traçava o seu caminho como cantor lá em São Paulo. Mas, assim como foi retratado no filme Dois Filhos de Francisco, Luciano já tinha um pezinho aí na música. Por isso, os dois acabaram servindo a carreira musical. Bom, gente, um dos primeiros trabalhos como cantor, né, de Luciano, foi aí em um clube de Goiás, onde ele trabalhava. O clube se chamava Caixego porque pertencia à Caixa Econômica aí do Estado. Bom, mas passando essa parte, a carreira de Luciano realmente deslanchou quando seu irmão, Zezé de Camargo, começou a fechar alguns contratos e percebeu, né, que precisava de uma dupla. Apoiado por Zilu, a sua esposa na época, o cantor foi incentivado a chamar o seu irmão pra participar da dupla. E foi aí, gente, que surgiu Zezé de Camargo e Luciano. E olha, o site da dupla, né, conta tudo sobre a carreira, sobre a vida dos cantores. E relata muito bem essa parte aí da entrada de Luciano na dupla. Eles até contam também que, né, no comecinho foi um pouquinho conturbado e que Zilu, a ex-mulher de Zezé de Camargo, foi essencial nesse momento. O site diz o seguinte, olha só. Por pouco, Zezé não manda o irmão de volta para a casa dos pais depois de Elson ter se metido numa briga. Quem não deixou foi a Zilu, recorda. Na hora de escolher o nome pra dupla, os dois passaram a ver qual soaria melhor ao lado de Zezé de Camargo. Que tal Luciano? Arriscou Zezé. Por que não Luciano? Sugeriu Elson. Feito, fecharam o contrato com a gravadora Copacabana. Bom, Luciano tem cinco filhos. São eles, Wesley, Talita, Natan, Isabela e Helena. As duas mais novas, as gêmeas Isabela e Helena, são fruto do casamento, né, de Luciano com a arquiteta Flávia Fonseca. Os dois são casados há 17 anos e as gêmeas têm 10 anos. Bom, sobre as polêmicas, né, envolvendo o cantor, Luciano sempre vê o seu nome nas manchetes quando diz respeito ao seu antigo relacionamento. Pois é, gente, a ex-mulher de Luciano, Cleo Loyola, já fez duras acusações a Zezé de Camargo e o caso repercutiu aí nas redes sociais. Além disso, Luciano também tem o nome envolvido aí em polêmicas com o filho Wesley Camargo, com quem ele não fala há alguns anos. Bom, gente, e é isso. A gente vai ficando por aqui com o desverão do passado dessa segunda-feira. E, é claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal pra ficar por dentro de tudo e também de comentar aqui embaixo, né, quem é a próxima pessoa que você quer ver no nosso desverão do passado que a gente vai ficar de olho e trazer pra você, viu? Um beijo e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.